Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo eu trouxe mais uma pra vocês Uma arminha pela qual a gente vai classificar ela, colocar uns acessórios, deixar ela top galera E a arma da vez é essa aí ó, HBR-3, vamos jogar logo um Platination nela E é isso aí, mostrar aqui agora pra vocês a arma classificada, veja como modificou ela Mas também ela ficou muito top galera, vamos observar a jogabilidade com ela, básica E depois com ela no modo, com a classezinha E aí E aí O que é isso? O que é isso? Bom, como vocês podem ver já naquele play, a movimentação, a jogabilidade é totalmente diferente de uma arma classificada para uma arma no seu modo clássico. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e no final do vídeo vai ter aquela velha, aquele velho momento de frente aí galera. O que é isso? 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 Tchau! 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 Tchau!